Um Crime para Dois, novo filme da Netflix, que estreou hoje lá na plataforma, conta a história de um casal que acaba se envolvendo em um atropelamento. Que na verdade eles só estavam no carro, né? Quem tava dirigindo era um cara que falava que era policial e aí depois ele acaba fugindo e os dois acabam levando meio que a culpa por esse assassinato. E aí esse cara foge e o casal acaba achando que eles levaram a culpa pelo assassinato. E a história do filme inteiro é o casal tentando arrumar pistas, procurar pistas pra provarem que eles não são culpados pelo assassinato e também fazem de tudo para fugir da polícia. E é bem bacana uma coisa que acontece com a detetive lá no final do filme, a famosa reviravolta dos filmes, mas é pra você assistir o filme, então sem spoilers. Não posso dar spoiler, queria tanto dar spoiler, mas o título tá falando críticas sem spoiler. Além de tudo isso, eles vão entrando em mais confusão e as coisas pra eles ficam cada vez mais difíceis. É tipo uma furada atrás da outra. Eles só entram em encrenque. E pra piorar tudo isso, no meio dessa confusão toda, eles acabam se separando. É. Bom, o Kumen Nenjen, que faz o Gibran, e a Isa Hai, que faz a Leilani, souberam segurar o filme inteiro juntos. Eles sempre estão juntos. É incrível isso. Os dois protagonistas não saem de cena o filme inteiro. Se entra um personagem novo, eles estão ali do lado. E isso pode parecer muito cansativo. Pô, os caras não saem de cena, mas não é. Eles te prendem tanta atenção que você fica lá vidrado o filme inteiro. E, consequentemente, levando você a se divertir com cada cena do filme. Que é comédia com ação misturados. É muito legal quando tem comédia e ação juntos. Eu curto bastante. Dá pra dar boas risadas e Um Crime para Dois é a minha recomendação de hoje. E é um filme de comédia. Então vai lá, senta no sofá, relaxa. Porque é comédia. Então você já vai estar assistindo o filme ciente que é uma comédia. E pra quem gosta de ver dublado, essa opção já está lá. O Kumel, que também está no filme Doentes de Amor, ele foi um dos roteiristas de Doentes de Amor. Levando uma indicação ao Oscar na categoria de melhor roteiro original. A Issa, além de também ser atriz, ela é escritora, cineasta e produtora. E ela também está na série Insecure. Também em Um Crime para Dois tem a participação especial do Ted de Brooklyn Nine-Nine. O ator Kaylee Burwammer. Como um bom filme, Um Crime para Dois também tem muitas reviravoltas que vão te surpreender. E a história se encaixa muito bem. O roteiro foi feito pelo Aaron Ambrose, Brandon Gow e Martin Zero. E a direção ficou pelo Michael Schwalter, que também foi o diretor do filme Doentes de Amor, que eu acabei de citar. Curti bastante a iluminação, fotografia. Não deixou nada a desejar. Mais uma vez eu falo, não é só porque é comédia que a fotografia e toda a parte de produção tem que ser ruim. Muito pelo contrário. Isso já é de coisa do passado, então as coisas estão muito melhores. As produções de comédia, principalmente também na Netflix, que vem falando bastante aqui das críticas, está cada vez se superando. E o nível delas estão muito iguais a filmes de ação, de heróis, de drama, de todos os gêneros. Então, assista esse filme, você vai curtir bastante. O filme não tem cena pós-créditos, infelizmente eu esperei que tivesse, mas não teve. E esse filme não dá uma brecha para uma sequência, mas eu acredito que dá pra fazer. Ele não deixa, tipo, escancarada essa brecha. Mas, com esses personagens e com a história que a gente foi apresentada nesse filme, teria muita chance, sim, deles criarem uma sequência e seria super bacana. Mas aí você pode estar se perguntando, será que todas essas coisas que aconteceram com o casal, eles começaram tudo isso se separando? Será que tudo isso acabou unindo eles ou separando eles de vez? Não posso dar essa dica, esse spoiler, mas você vai conferir isso lá no filme e você vai ter a sua torcida. Muitos vão torcer pra eles se separarem, muitos vão torcer pra eles ficarem. E aí eu quero ver o que você gostaria que acontecesse. Quando você assistir o filme, volte aqui e deixe nos comentários também que eu quero saber. E antes de eu continuar essa crítica, já se inscreva no canal pra você não perder nenhuma crítica de filmes e, principalmente, as novidades da Netflix. O filme, ele tem passagens de tempo muito grandes, mas a maior parte do filme acontece em uma noite. Tudo acontece, todos os melhores momentos do filme acontecem em uma noite. E você também pode estar achando que isso pode ser meio cansativo. Pô, uma noite só, parece que não aconteceria tudo isso numa noite. Óbvio que não, mas isso é um filme, então não vamos levar em conta o nosso tempo real. E não fica cansativo. Não é porque é só numa noite pro filme que fica cansativo. Eles souberam distribuir, as cenas distribuírem todos os momentos durante a noite inteira. E isso ficou muito bacana. Só depois você vai perceber e falar, caramba, tá noite ainda, tipo, não amanhece. Mas depois que você perceber isso, o filme já tá no fim e você se divertiu bastante. Muito bacana também é que os protagonistas, o casal, eles estavam muito bem entrosados. Falando na questão agora dos atores, não dos personagens. Os personagens, óbvio, refletiu nos personagens. Porque eles estavam muito entrosados nos personagens. Mas isso também teve o trabalho dos atores que estavam bem próximos. E deu pra perceber essa parceria um com o outro. Não fica uma coisa, pô, eles não tão com uma química legal. Muito pelo contrário, eles transmitem uma química muito legal. E até por isso mesmo que eles conseguem segurar juntos o filme inteiro. Eles tão sempre juntos em todas as cenas. Eles praticamente não saem de cena, como eu acabei de falar. Isso é um ponto que eu acho muito bacana e muito valioso pra um filme e pros atores. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E a gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu! E a gente se encontra já aqui na Raio Filmes.